Olá, internautas que acompanham a Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estelcias, te convido, te inscreve no nosso canal, curte nossos vídeos, não esquece de deixar aquele joinha para as informações que a gente tem trazido para vocês. Hoje, a segunda-feira, é dia dele, o mapa de previsão de 10 dias Brasil. Hoje tem surpresinha para quem se inscreveu no canal, fez vários pedidos aí nas últimas semanas, a gente trouxe aqui, preparou uma surpresinha para algumas cidades, uma projeção um pouco mais estendida, que apresento logo depois desse mapa aí para todo o Brasil. Vamos começar então com a perspectiva, esse aqui é o modelo canadense, é um mapa de acumulado de precipitação num período de 10 dias, o que deve chover então nesses 10 dias, é claro que acaba sendo distribuído aí algum período. Vamos começar então pelo nordeste do Brasil, o nordeste tem de novo a chuva mais concentrada na parte litorânea, resultado da umidade que vem do oceano, o vento leste que predomina do mar para a costa, carrega a umidade, forma nuvens e traz pancadas de chuva para a parte litorânea. Então, o litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas, o Ceará com menos chuva, praticamente nada, o interior da região do nordeste segue praticamente sem chuva nesse período de 10 dias, e temperatura alta, temperatura elevada, então o cenário no interior não muda muito, e a parte leste também com o predomínio aí, períodos de sol e períodos de pancadas de chuva. Vamos para o norte do Brasil, o norte também com pancadas de chuva, a gente vê boa parte do Pará num cenário um pouco melhor do que semanas atrás, que a gente praticamente não tinha uma área colorida sobre o Pará, então pancadas de chuva também, volumes na casa aí de 20 a 30 milímetros, mas é uma chuva que já está mais espalhada pelo estado, Amazonas também com volumes maiores, entre 50 e 75 milímetros, a região do Acre, Rondônia, vamos para o centro-oeste, o centro-oeste, os modelos colocando uma projeção nesses 10 dias, de que possam ocorrer pancadas de chuva afetando parte do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul também, mas não há previsão de grandes acumulados, mas é claro, chuva muito bem-vinda, Mato Grosso do Sul que decretou situação de emergência em razão das queimadas, então um pouco de chuva no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a região de Goiás mais ao sul, grande parte do estado e também parte do leste aqui do Mato Grosso também praticamente sem chuva e a perspectiva agora descendo para a região sul é de que tenhamos aí a novidade, a notícia melhor para a região sul é o Paraná voltando a registrar chuva principalmente mais para o final de semana, quando uma frente fria que já está presente no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira consegue chegar ao Paraná levando até chuva forte para algumas regiões do interior, uma chuva um pouco melhor distribuída então rompendo esse longo período de estiagem e em Santa Catarina também, principalmente a parte mais centro-leste com volumes até, alguns modelos colocando, mas esse aqui especificamente 80 a 100 milímetros, então uma projeção bem otimista aqui para o leste de Santa Catarina mas o Paraná realmente é uma notícia ótima, o sudeste, a frente fria é essa avança essa frente fria que está presente nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul ela vai se deslocar no final de semana, afetando mais leste de São Paulo Rio de Janeiro e Espírito Santo aí ao longo do início da próxima semana mas de novo a chuva concentrada mais nas áreas litorâneas porque a frente fria perde força e não consegue, não tem o canal de umidade da Amazônia alimentando essa frente fria para conseguir levar chuva para o interior de Minas Gerais por exemplo, então Minas Gerais esses próximos 10 dias, o interior sobretudo com praticamente nada de chuva, alguma coisa no sul de Minas, leste mas também pancadas, volumes aí de 10, 20 milímetros, pancadas esparsas que acabam não mudando muito este cenário bom, vamos para a surpresa agora, a projeção de 45 dias de chuva essa aqui é para a cidade de Rio Verde em Goiás o cenário realmente é preocupante porque nós temos 45 dias e no final do período, depois do dia 21 de outubro é que os modelos indicam a possibilidade de chuva em Rio Verde em Goiás vamos para a Presidente Prudente no interior de São Paulo tem essa chuva agora da semana que vem com essa frente fria passando pancadas isoladas, não são volumes muito altos 5 milímetros, nada significativo depois no começo de outubro pode voltar a chover e a chuva ficando mais regular também a partir do dia 21 de outubro vamos para Uberaba em Minas Gerais nos próximos 45 dias, olha, praticamente um mês ainda sem chuva significativa em Uberaba mas depois a partir do dia 20 de outubro a chuva se tornando mais regular, mais frequente na região de Minas Gerais outra cidade, Sinop no Mato Grosso também um cenário bem preocupante porque a gente olha nesses 45 dias pouquíssima chuva depois do dia 26 de outubro então a situação no Mato Grosso vai demorar um pouco mais para ter aí o retorno da chuva uma chuva que possa realmente amenizar o quadro não digo nem reverter, mas pelo menos amenizar um pouco esse quadro realmente vai demorar um pouco mais Toledo no Paraná por fim, Toledo no Paraná a gente observa agora depois dessa chuva que vai acontecer com a passagem dessa frente fria agora ainda nesta semana depois a chuva começa a se tornar mais regular em Toledo no Paraná e acredito que a umidade, as chuvas temporais típicos de primavera que atinge o sul do Brasil vão deixar realmente um cenário muito mais favorável e de recuperação aí das áreas que sofreram com este ágio então um cenário mais otimista aí para o Paraná e na centro-oeste, no sudeste em geral que a gente viu aí nessa projeção de 45 dias para algumas cidades, claro é uma projeção pontual a partir do dia 20 de outubro que a situação deve ser mais favorável a chuva mais frequente na região mais informações nas redes sociais da Métis Meteorologia deixe seus comentários a gente lê todos nem sempre conseguimos responder mas na medida do possível a gente traz a informação aqui no vídeo para que vocês fiquem muito bem informados até o próximo e aí Obrigado.